Aquela alegria A clara madrugada Viu lágrimas correrem no teu rosto E alegre se fez triste E alegre se fez triste Como chuva decaísse em pleno agosto Ela só viu meus dedos Nos teus dedos Meu nome no teu nome demorado Viu nossos olhos juntos nos segredos Que em silêncio dissemos separados A clara madrugada em que parti Só ela viu teu rosto olhando a estrada Por onde um automóvel se afastava E viu que a pátria estava toda em ti E ouviu dizer a Deus essa palavra Que fez tão triste a clara madrugada Que fez tão triste a clara madrugada Madrugada A clara madrugada em que parti Que fez tão triste a clara madrugada Que fez tão triste a clara madrugada Que fez tão triste a clara madrugada E ail crara madrugada Que fez tão triste a ch wanita